Olha, se eu fizer uma retrospectiva rápida, da época que eu era estudante que foi no governo militar, nós não tínhamos condições nenhuma de discutir problemas de ordem social. Ou seja, aquilo que eu falei, não podia ter um livro, nem um livro de Marx, nós não tínhamos isso. Então, quando eu cheguei no México para fazer meu mestrado, os primeiros dias de uma aula de propedeutica, um dos mestres disse assim, a próxima aula nós vamos discutir o capítulo tal do livro Capital de Marx, onde ele aborda os conceitos que as cidades feitas no mundo capitalistas têm o cunho de exploração da mão de obra, coisas desses tipos. Eu disse assim, gente, eu nunca li isso, eu vou ter que ler, e vou ter que ler agora em espanhol ainda, porque eu não sabia, nunca tinha. Então, nós tínhamos um ensino técnico imenso, era enorme. Prancheta, desenho e tal, mas a discussão não ia adiante. Hoje, eu vejo que há essa possibilidade, mas não existe. Por quê? Eu vejo um grupo de colegas, futuros colegas, e às vezes você entra por essa seara, não existe. Eu não sei porquê, eu não estou dentro lá da universidade para ver como é que isso está sendo encaminhado. Eu não vejo uma discussão consistente sobre uma vertente social, não que sejamos sociólogos nem nada disso, mas o nosso vício, ele se baseia nessas critérias que é a questão tecnológica, a questão da arte e a questão humana, entende? E eu não vejo isso, eu hoje não vejo. E na questão técnica, eu vejo também uma defasagem, não são todos, vários, eu acho que muitos, muitos alunos em formação atual, são pessoas que por serem também autodidatas e se interessarem pelo tema, eles vão à pesquisa, etc. Porque, quando às vezes eu chego assim, um grupo de pessoas e digo assim, um grupo de alunos e digo assim, olha, nossa profissão exige que sejamos cosmopolitas, nós temos que conhecer o mundo. Agora, nem todos podem viajar, pegar uma passagem daqui, eu vou lá para a Rússia, vou não sei onde, a internet talvez te ajude, mas vocês não podem usar a ferramenta internet para ver uma obra do Renzo Piano e chupar a obra do Renzo Piano e colocar aqui como se fosse uma solução para nós, não é isso. Inclusive, você ver o projeto que essas grandes empresas de arquitetura produzem, fantástico, mas a gente tem que ter um senso crítico, nós temos que fazer a nossa análise e nós não podemos transportar sempre aquilo para o nosso mundo e isso tem acontecido normalmente.